E quem não gosta de queijo, hein? Araxá, no Alto Paranaíba, é região tradicional de produção de queijo Minas artesanal. E neste fim de semana, a cidade é palco de um concurso que vai eleger o melhor queijo do mundo. É assunto que a nossa repórter Naira Guimarães traz ao vivo, diretamente de Araxá. E ela está lá em um dos lugares mais famosos de Minas Gerais, o grande hotel e terma de Araxá. Oi Naira, boa tarde, tudo bem? Que privilégio, hein? Me conta uma coisa, você já comeu bastante queijo aí? Boa tarde, Paola, e todo mundo que está acompanhando o Jornal Minas, é um privilégio mesmo, né? A gente está aqui no grande hotel, que é um símbolo tão importante, tanto para Araxá, quanto também aqui para o estado. E a gente está aqui para falar sobre a Expo Queijo 2024. Ah, e só te respondendo, estou comendo muito queijo, viu? E eu vou te falar que está um mais gostoso que o outro. E aqui na Expo Queijo, que é o maior concurso de queijo das Américas, está trazendo mais ou menos 1.100 queijos para o concurso de 14 países. E aqui do meu lado está a Maricel Roussein, que é a organizadora do evento. Maricel, me fala a importância, a gente está aí na quarta edição e ter tantos produtores interessados em participar aqui do evento. Ei, boa tarde a todos. Sim, a importância para o produtor e a importância para a Expo Queijo, por ter essa credibilidade, por o produtor colocar o seu produto aqui e confiar no nosso sistema e confiar no nosso concurso. Aqui nós temos 1.100 queijos aqui sendo votados e lá fora tem mais de 200 jurados do mundo, vários jurados internacionais para acompanhar, para julgar esse queijo aqui e daqui a pouco a gente saber quem são os campeões, né? E como é que é, assim, fazer parte desse projeto que a gente sabe que para muitas pessoas e aqui em Minas, queijo tem um valor muito afetivo e a gente aqui dentro do Estado poder proporcionar esse concurso tão grande? Na verdade o queijo ele tem uma importância muito grande no mundo todo, é por isso que a gente faz o internacional. Agora, para nós mineiros, é lógico que a importância é maior ainda, que nós estamos esse ano concorrendo, inclusive, para ser patrimônio e material da imunidade, o modo de fazer queijo aqui em Minas Gerais. Você imagina sair esse título e quem sabe sair o super ouro, inclusive, para Minas Gerais, o que isso vai ser para nós, né? Já tem uma importância tão grande, imagine o que vai ser, né? Mas vamos aguardar porque tem muito queijo para ser julgado e a gente, infelizmente, não sabe quem vai ganhar, mas que seja o melhor. Ou, o melhor não, todos são melhores, mas que seja o que Deus permitir que seja. Quem sabe a gente traz esse título aqui para Minas, né? E aqui dentro da Expo Queijo, além do concurso, também está acontecendo uma exposição com produtores que têm trazido os seus queijos para cá, para as pessoas, além dos jurados, né? Também poderem conhecer um pouquinho. A gente conversou com o Antônio, que ele é lá de Columbau, que é um município pequenininho, que fica entre Ouro Preto e Mariana, e ele conta para a gente um pouquinho como é que é a produção do queijo dele. Vamos conferir. A minha terra, a minha cidade, que é Calambau, uma cidadezinha pequena, próxima ao Ouro Preto e Mariana, então é a terra da cachaça. Então, na época do tropeiro, lá sempre atendeu Ouro Preto e Mariana com tropa. E aí, numa dessas viagens, a cachaça destampou e foi banhando o queijo. Aí, conhecendo essa lenda, conhecendo essa história, a gente lançou o queijo Calambau maturado na cachaça. Então, a gente fala muito da cultura, da história nossa. Vai de Calambau. E é legal a gente pensar que a gente está juntando uma paixão mineira, que é o queijo, com a história de Minas também, né? Exatamente. O trem é bom demais, da conta. Falou que é de Minas Gerais, mas eu acho que é muito bacana, assim, a gente valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa história. Então, assim, que a gente tem um ouro, a gente já tem um ouro, entendeu? Então, assim, a gente só precisa de valorizar o que a gente tem. E também tem um ingrediente especial, né? Fala pra mim qual é esse ingrediente, que não pode faltar. O ingrediente é... Ontem eu estava vindo pra aqui, na hora do café, né? Aí o time estava lá, todo mundo rindo, brincando. Então, assim, o fazer com amor, o fazer com amor faz toda a diferença. Então, assim, uma comida mais simples, um arrozinho com feijão simples, feito com amor, é delicioso. Então, no queijo, qualquer coisa, isso é energia, isso é bom demais da conta. Então, assim, eu sou muito grato ao time lá, sabe? São pessoas super especiais. E é entender também que é um time, uma equipe. Sozinho não dá. Não, não, sozinho. Minha esposa, eu tenho uma... Fico até emocionado, sabe? Eu tenho uma filhinha de 10 meses, mas é bom demais. É, é bom demais. Minha esposa, é bom demais. Então, e tem novidade esse ano, né? Fala, Maricel, qual que é a novidade que tem aqui pra Espoquês 2024? A novidade desse ano foi, com certeza, uma experiência maravilhosa que nós fizemos. Nós tivemos o fórum, foi aberto hoje, e nós tivemos um produtor que mandou o seu queijo, um produtor de uma produção só, e mandou pra quatro regiões. E esse queijo foi experimentado e viu a transformação do que é ser feito no local e ser transformado em outro local. E isso tá gravado aqui, e vocês vão ter muita surpresa, porque nunca aconteceu isso em lugar algum do mundo. E nós fizemos essa experiência hoje de manhã. Ai, gente, vou te falar que, ó, tá uma delícia, o evento tá maravilhoso. E se você que tá nos assistindo quer saber mais sobre a Espoquêjo, ouvir mais histórias, como o senhor Antônio falou, que aquece tanto o coração da gente, é só acompanhar o Mais Gerais amanhã, ao meio-dia, aqui na tela da Rede Minas. E eu volto com você, Paolo. Tá certo, Nara, muito obrigado, viu? E eu quero o queijo que você me prometeu, viu? Vou cobrar.